Olá, meu nome é Jaqueline Oliveira. Me perguntaram o que é ser mãe pra mim. Ser mãe pra mim é muito mais aprendizado do que ensinamento. É você perceber que uma criança tão frágil, tão pequenininha, vem ao mundo já te ensinando muita coisa. E quando a gente fez o Enneagrama, eu fiz primeiro e minha filha fez depois, a gente conseguiu entender muito mais essa relação. Entender que a gente pode aprender muito uma com a outra pelas diferenças que nós temos. Eu percebi que na minha forma, na minha criação com a minha filha, tinha muito mais de eu querer que ela fizesse as coisas como eu entendia que era o melhor, como pra mim, na minha visão, era o melhor, do que pra ela. Na verdade, no Enneagrama eu entendi que a percepção dela, a motivação dela é bem diferente da minha. E quando a gente entende isso, a gente consegue estimular o outro da verdadeira forma como ele gostaria, que faz sentido pra ele. Então a gente já tinha uma relação muito boa antes do Enneagrama e depois do Enneagrama eu acho que isso melhorou ainda mais, potencializou ainda mais. Então pra mim ser mãe é querer tanto, né, que ter essa pessoa assim tão perto, tão agarrada, tão junto, querer cuidar dela.